A polícia militar apreendeu 28 barras de maconha em um carro aqui na nossa cidade. Nós vamos ao vivo mais uma vez com a Tânia Costa trazendo pra gente aí essa ocorrência. A polícia não para. Eita povo maconheiro, hein, Tânia? É, e a batalha não para mesmo, né? A guerra não pode parar. O que que aconteceu? A polícia fazendo patrulhamento ali na região do bairro Jardim Botânico, encontrou dois veículos ali na situação suspeita. E o condutor de um dos veículos estava tirando uns sacos de um veículo e passando para o outro, né? E aí um homem de 25 anos acabou preso, né? O veículo que estava ali, onde estavam sendo colocados esses sacos, esse veículo tentou sair rapidamente, ele tentou fugir, né, com o carro em direção à Avenida Carlito Cordeiro, ali na região do Jardim Botânico, como eu disse pra vocês. E as duas viaturas, né, ficaram atrás, né? Foram lá até conseguir encontrar, confirmar a questão dessas barras de maconha. E olha só, tem um detalhe aqui que eu estava vendo, esse veículo estava irregular, viu? O carro tinha sido roubado, Júnior. E foi feita a clonagem desse veículo na cidade de Contagem. Olha só, a gente sempre sabe, né, que envolveu droga, envolveu tráfico de drogas, mas tem muitos outros crimes relacionados e a polícia agora segue pra investigar. É isso aí, ô Tânia, obrigado, viu?